No Android, faremos isso através do aplicativo Files. Esse aplicativo vem por padrão aí, instalado em dispositivos Android. Porém, caso você não encontre esse aplicativo aí no seu celular, basta baixar na Play Store. Aqui no app Files, venha na opção Liberar Espaço, no canto inferior esquerdo. Aqui você tem várias sugestões. Excluir arquivos grandes, excluir mídias e arquivos duplicados. Porém, o nosso foco aqui é liberar o lixo eletrônico. Então toque aqui para excluir o lixo eletrônico que não afeta em nada os seus dados. Ou seja, você não vai perder nenhum dado importante. E ainda por cima, vai liberar espaço.